Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem de Ed Brock, o anti-herói Venom. O Ed Brock surgiu pela primeira vez na revista O Espetacular Homem-Aranha nº 300, onde foi contada a sua história de origem, que posteriormente foi expandida na HQ O Espetacular Homem-Aranha nº 345. Ed Brock era um conceituado jornalista, que um dia entrevistou um homem que dizia ser a identidade secreta de um supervilão chamado Devorador de Pecados. Com esta reportagem, Brock conseguiu um enorme prestígio no jornal em que trabalhava. Entretanto, seu furo de reportagem se tornou uma grande mentira, quando o Homem-Aranha prendeu o verdadeiro vilão. Isto acabou com a credibilidade de Ed Brock, fazendo com que ele fosse demitido e colocasse toda a culpa no escalador de paredes. Desesperado, o ex-jornalista decidiu que deveria se suicidar. Mas devido ao fato de ser católico, Ed não poderia cometer esse pecado mortal. Assim, Ed vai até uma igreja para orar e pedir para que Deus mudasse a sua vida. Nesse dia, parece que o desejo do ex-jornalista foi atendido, pois nesta mesma igreja, Peter Parker estava se soltando do simbionte. Buscando um novo hospedeiro, a criatura se une a ele, e o ódio de ambos pelo Homem-Aranha acabou criando um grande supervilão, chamado Venom. Por conta da longa exposição do simbionte com Peter Parker, a criatura adquiriu os poderes do herói. Essa exposição fez com que o simbionte não fosse detectado pelo sentido aranha. Mesmo assim, em um de seus combates contra o teioso, o Venom acabou sendo derrotado, e foi levado sob custódia pelo Quarteto Fantástico, que descobriu que o simbionte se uniu permanentemente ao corpo do ex-jornalista. Por conta disso, Eddie foi condenado a cumprir pena em uma prisão de segurança máxima, de onde rapidamente ele conseguiu escapar. De volta à cidade, o vilão conseguiu descobrir a verdadeira identidade do Escalador de Paredes, após um de seus confrontos. Para proteger a sua identidade secreta, Peter trava um novo confronto com o Venom. E durante a luta, o herói Escarlate decide retirar o seu traje, e se oferecer como o novo hospedeiro do simbionte. Venom tenta se separar de Eddie Brock, mas a força utilizada nocauteia, tornando o Homem-Aranha o vencedor. Finalmente separado, Eddie Brock é mandado para a prisão Riker, tendo como seu companheiro de cela, Kletos Cassadei, um assassino em série de quem Eddie detestava devido ao fato de matar inocentes. Numa noite, o simbionte retorna e vem até a cela de Brock, onde se junta novamente ao seu antigo hospedeiro. Porém, a criatura se reproduziu, e esse novo descendente infectou Kletos Cassadei, transformando-o em sano assassino, em um novo super vilão, o Carnificina. Para detê-lo, Venom se une com o Homem-Aranha, e juntos, os dois conseguem derrotá-lo. No fim, Venom e o Homem-Aranha fazem uma trego, onde os dois decidem que viveriam em paz, caso Venom deixasse a vida do crime. Venom aceita essa missão, e se muda para São Francisco, conforme mostrado na minissérie Protetor Letal. Nesta minissérie, Venom tentou se tornar um anti-herói, quando o pai de uma de suas vítimas, recrutou um grupo de super seres, para derrotar o antigo vilão. No fim, o Homem-Aranha aparece, e juntos conseguem derrotar a equipe, e Venom se torna definitivamente um anti-herói. Nesta minissérie, inspirou o filme Venom, de 2018, protagonizado pelo ator Tom Hardy. Aparecendo em diversas mídias, o Venom está presente no filme Homem-Aranha 3, de 2007, e no filme Venom, de 2018. Se você quiser assistir a segunda parte desse vídeo, contando a origem do anti-Venom, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também, um herói de hoje. É o Cataplex!